Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje o dia Isabelle Barbosa está aqui para mais uma aula de ciências, tá certo? Então, para isso, é importante que peguem aí o material, estou de completo, o manual do aluno e o caderno de atividades. Por que, Isabelle? A atividade de classe será no manual e a atividade de casa no caderno de atividades. E vamos começar pelo manual, na página 11, porque hoje vamos trabalhar as emoções, tá certo? Abram aí na página 11 e vamos começar. Temos aqui, depois de brincar com a tarlenda, a vovó perguntou às crianças se elas gostaram da brincadeira. E aí, cada uma falou o que sentiu, o seu sentimento, a sua emoção. Então, vamos lá conhecer. A Anitta, ela disse, fiquei triste porque a brincadeira acabou rápido. Otávio falou, eu fiquei bravo porque não consegui fazer a pirueta. Marina falou, eu achei engraçado quando o urbano confundiu a mão direita com a mão esquerda. E o Massaro disse, eu fiquei assustado quando a vovó disse, ordem, no começo da brincadeira. Então, meus amores, sabendo disso, na página 12, vocês irão responder o seguinte, na primeira questão. Você percebeu como cada um deles sentiu uma emoção diferente do outro? Ligue às crianças as palavras que combinam com o sentimento delas. Então, temos aqui, Anitta, Otávio, Marina e Massaro. E logo aqui embaixo, temos as seguintes emoções ou sentimentos. Assustado, feliz, bravo e triste. Está certo? Onde vocês vão fazer a relação ligando. Segunda questão, Ita aproveitou e contou a todos que, às vezes, fica com medo de dormir no escuro. Letra A. Você tem medo de alguma coisa? Pensa aí direitinho se tem medo. E caso você pensar e descobrir ou lembrar que tem medo de alguma coisa, vocês anotam aqui, está certo? Letra B. Como o seu corpo reage quando você está com medo? E aí? Quando você está com medo de determinada coisa, o seu corpo reage de que maneira? O que é que você sente? Ok? Escreve aqui também, nesse espaço apertadinho. Terceira questão. Emília contou que, de vez em quando, assusta o irmão Felipe nas brincadeiras. Você já levou algum susto? Em qual situação? Então, como vocês podem observar, Emília aqui está segurando o quê? Uma foto. E ela está dizendo o seguinte, eu escolhi uma imagem de alguém muito feliz. Realmente, essa foto que ela está segurando é de uma menina que está sorrindo, feliz, alegre, né? Então, temos aqui a hora da pesquisa. Pesquise uma imagem de alguém vivendo alguma emoção. Recorte para montar um grande painel junto com seus colegas. Com a ajuda do seu professor, escreva o sentimento dessa pessoa abaixo da imagem. Veja só. Aqui em sala de aula, o painel foi feito. Os colegas trouxeram imagens de pessoas com diversos sentimentos e emoções. E confeccionamos o grande painel do primeiro ano lá. Para quem está em casa, eu vou dar uma outra proposta, tá certo? Para quem está em casa, vocês vão pegar o caderno de desenho. Vai colocar como tema, são muitas emoções, quer dizer, são tantas emoções que vai colar imagens de pessoas alegres, tristes, assustadas, chorando, felizes, ok? Até para encher toda a sua folha de caderno de desenho, tá? Essa vai ser a atividade de vocês em casa, já que vocês não estão em sala. Continuando, na página 13, está falando sobre o mundo digital, tirando um acerto. A Anitta falou, pessoal, vamos tirar um acerto? Otávio disse, legal, Anitta. E Marina ressaltou, vamos tirar com o meu celular. Então, tem aqui, você sabia, quando uma pessoa utiliza um aparelho móvel para fotografar a si mesma, a fotografia é chamada de selfie. Então, vejam só. Aqui tem o celular de Tia Isabel. Está aqui, está vendo? Quando a gente vai tirar um acerto, somos nós mesmos que revertemos a câmera e conseguimos, assim, nos visualizar. Selfie só é dessa maneira. Não existe outra forma de tirar selfie. Está certo? Porque quando a gente tira com a câmera traseira, não é selfie, é foto. Então, selfie, só é selfie, tirada, você mesmo tirando a sua foto de frente com a tela do celular para você. Tá bom? Então, vejam só. Hoje em dia, fazer fotografias e compartilhar as imagens com outras pessoas é muito fácil. Você sabia que as fotografias que tiramos contam muito sobre a gente? Elas revelam como somos fisicamente e também nossos sentimentos e emoções. Primeira questão. Que tal você tirar uma selfie? E aí, quem aí quer tirar uma selfie? Ah, Tia Isabel, mas eu não tenho celular, eu não tenho tablet. Pede para a mamãe, pede para o papai, pede para o irmão ou para a irmã mais velha, para alguém que mora com vocês, emprestar o celular e tirar selfie. Tá bom? Para isso, em casa, vocês vão pedir emprestado o celular ou o tablet de alguém de sua família. Veja como fazer. Letra A, localize na tela do aparelho o ícone da câmera e selecione. Então, vocês vão procurar lá a câmera do celular e apertar. Quando apertar, vocês vão localizar o ícone de câmera reversa. Tá bom? Que é a câmera para a gente, a tela, para poder tirar o selfie. E seleciona a câmera reversa. Ao fazer isso, a câmera passa a exibir a imagem que está à frente da tela. Página 14, letra C. Posicione o aparelho em frente ao seu rosto, de modo que ele apareça como completo e toque no botão de fotografar. Anitta está completando. Imprima sua selfie e traga para a sala de aula na data marcada pelo seu professor. Então, quinta-feira, dia 18, vamos estar aqui na sala de aula fazendo o nosso mural de selfies. Todos os coleguinhas vão trazer suas selfies impressas para a gente montar aqui um mural na sala de aula. Então, vocês que estão em casa, querem mandar sua selfie para essa selfie fazer parte do nosso mural, mandem, porque vai ser muito bem-vinda. Tá certo? E aí, meus amores, essa atividade foi a de classe. E a Isabela agora vai pedir para que vocês peguem o caderno de atividades e vocês abram na página 5, porque a página 5 é para casa, o caderno de atividades. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá certo? Então, um momento. E aí, meus amores, essa atividade foi a de classe. E aí, meus amores. E aí, meus amores. Obrigado. Bom, meus amores, vocês estarão aí com o caderno de atividades aberto na página 5, tá certo? Vai aparecer aí para vocês. O que vocês vão fazer em casa? Na primeira questão, vovó Ieda brincou com as crianças de Arifim com o nome 5. Veja abaixo os rostinhos delas e escreva qual sentimento eles expressam. Então temos aqui, vocês vão olhar para o rostinho de cada um que está aqui e tentar dizer o que este rostinho está expressando. Temos aqui as seguintes opções. Susto, tristeza, raiva, dor, medo, alegria, nojo e cansaço. Cada um desses está sentindo alguns sentimentos que a Isabela acabou de citar. Vocês estarão completando aqui e neste momento de escrever, utilizando letra cursiva. Segundo quesito, nas carinhas a seguir, desenhe como você se sente quando. Então temos aqui quatro carinhas sem nada, sem expressão nenhuma. E é vocês que vão desenhar essa expressão. Na letra A, vocês vão desenhar um rostinho, tá? Onde representa o sentimento que a pessoa está mostrando na sua expressão física quando alguém brinca com você. Quando alguém brinca com você, você fica como? Aí vai desenhar aqui o rostinho. Letra B, brinca muito de correr. Quando você brinca muito de correr, qual é o sentimento que você sente? Letra C, quando ganha um presente, quando você ganha um presente, você fica como? Letra D, quando vê uma lagartixa. Quando você vê uma lagartixa, como o seu rostinho fica? Então, meus amores, esta página 5 é a única página da atividade de casa, tá certo? Façam tudo com bastante amor, com bastante capricho e até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Um super beijo, descansa, amanhã é feriado e um bom final de semana para todos. Tchau, tchau!